Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer o convite dos padrinhos e aquele manual dos padrinhos que tá muito em alta agora nos casamentos, tá todo mundo fazendo e eu vou ensinar pra vocês como eu fiz os meus, os do Pagem e da Florista também eu vou ensinar pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou ensinar pra vocês como vocês pegarem aquelas flores lindas, maravilhosas que a gente foi por aí e conseguir tirar o fundo pra fazer aqueles convites e eu vou utilizar o Canva. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vai deixando seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe essa série de vídeos que eu vou estar mostrando pra vocês como vai ser o meu convite dos meus padrinhos. Espero muito que vocês gostem. Deixem aí nos comentários também sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um beijo e vambora pro beijo. Então, meus amores, para começar, eu vou falar pra vocês desse site, Freepic, onde vocês podem encontrar vários florais. A maioria é grátis, tá? E eu vou utilizar... tem vários. É só você pesquisar por... Em inglês é mais fácil também de você encontrar. Mas pesquisa, que tem muita coisa legal, muita coisa bonita. Só você ir pesquisando que você vai encontrar. Eu vou utilizar esse daqui, ó. Esse floral aqui. É só você baixar. E tem uns que vem com marca d'água, mas tem uns que são livres e dá pra você baixar tranquilo. Você também consegue encontrar vários florais bem interessantes. Uns já até sem o fundo. Só você colocar Floral PNG que você vai achar vários também, bem legais. Aqui pelo Google mesmo. Tem vários, ó. Só você escolher o seu. Eu vou utilizar aquela imagem que eu já baixei e eu vou ensinar pra vocês como tirar o fundo dela. Vocês vão baixar esse aplicativo aqui. Só escrever Eraser aqui em cima que vai aparecer esse aplicativo primeiro aqui, ó. Apagador de fundo. Muito bom ele. Excelente. Super recomendo pra vocês. Vai abrir. Vai escolher a imagem. Bom, então eu escolhi a imagem. Aquele primeiro site que nós vimos, ele é em sistema de vetor. Então, quem sabe mexer no Photoshop consegue mexer muito melhor com a imagem. Mas aqui também a gente consegue resolver. É só você vir, pegar a imagem que você quer, vir aqui, dar OK. Aí você vai vir nessa estrelinha aqui e vai clicar no meio no fundo branco. Que aí ele já vai tirar todo aquele fundo branco. Aí aqui você pode aumentar, diminuir também a quantidade do fundo branco. Você pode usar o manual também. Esse manual aqui, ó. Que você vai apagando, que você não quer. Aí é só voltar aqui. Pronto. Volta tudo. Aí vem em alto. Tira o fundo. OK. Pronto. Simples assim. Agora é só salvar. E aqui tem as opções que você pode salvar. Você pode tirar bastante. Bem mesmo. Deixar pouquíssimo fundo. Ou você pode deixar mais um pouquinho que fica mais os contornos dos florais e tudo mais. Eu gosto de deixar mais nesse 1 aqui. É só salvar. Agora nós vamos abrir o PicArt. Peguei aquela imagem lá que a gente já tinha tirado o fundo. E aqui você vem em ferramentas. Você vem em cortar. E aqui em laço. Aí agora você vai aproximando aqui a imagem que você quer. E vai contornando. Não precisa estar extremamente certinho não. Tá. Mas é bom que você contorne de um jeito. Que a imagem não fique faltando em nenhuma parte. Pra depois ela ficar bem bonitinha lá no Canva. Pronto. Contornei a imagem toda. Você vai clicar aqui em avançar. Aí você conseguiu só essa imagem aqui. Pra colocar lá no Canva. Que agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o manual. Utilizando essa imagem aqui. Só salvar. Pronto. Você vai fazer isso com todas as imagens que você quiser. Todos aqueles florais que vocês quiserem. Gente. Aí agora é só vocês abrirem o Canva. Pegar aquelas imagens. E colocar aqui no Canva. Eu prefiro utilizar pelo computador. Que eu acho mais prático. Mas tem como fazer pelo celular também. Tá. Você vai. Eu coloco o tamanho que eu utilizo. É o 9. Primeiro eu mudo aqui, né. Vou colocar em centímetros. E vou utilizar em 9. 9 centímetros por 9. Porque esse tamanho cabe 6 papelzinhos. E uma folha A4, tá. Aí eu vou botar em ir. Vou abrir aqui em fazer upload. Vou em dispositivo. Documentos. E vou pegar aquelas imagens que eu já passei lá pelo PicArt. Depois de vocês baixarem as imagens aqui. Ficar mais fácil de trabalhar. Agora vamos lá no Canva. No computador. Pra eu mostrar como eu faço os meus convites. Nesse primeiro modelo eu fiz madrinha, padrinho e padrinhos para casais. Eu fiz 3 versões de capa, né. Para cada um. E também eu fiz um modelo com aquele molde que a gente pegou lá naquele site que eu mostrei pra vocês. E tudo mais. Fica bem bonitinho também. Vocês não vão se arrepender. Esses florais eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz também, tá. Eu utilizei aquele mesmo site que a gente tinha usado. Eu peguei e fiquei pesquisando várias figuras diferentes. Algumas eu editei. A grande maioria pra dar um realce na cor. No Canva você consegue também fazer esse tipo de edição, tá bom. E no Adobe Lightroom também você consegue pegar e dar uma modificada na cor. Dar uma vivada, tá. Tem como você fazer cada bloqueio um mais lindo do que o outro. Esses modelos aí de baixo foi eu que montei. E esses eu vou utilizar pra tá fazendo o meu manual dos padrinhos. Quando você abre o Canva você vai copiar aquela imagem ou você vai aplicar aquela imagem que a gente... Ou aquela que a gente tirou o fundo ou uma que você queira. Os florais e tudo mais. Eu coloquei dois buquezinhos. Um mais em cima e outro mais embaixo. Esse de baixo eu utilizei a transparência pra deixar ele bem mais clarinho. E depois é só você ir ajustando como você quiser. Aí agora eu vou colocar no título do jeito que eu acho melhor. Vocês podem utilizar o tipo de letra também. Eu vou deixar aí passando pra vocês verem o tipo de letra. O tamanho também que eu utilizei. Pra que vocês possam se inspirar e fazer o de vocês, gente. Fica uma graça. Aí eu escrevi. Parabéns você acaba de ser promovida. Ajustei o tamanho também pra ficar bem certinho. Aí isso fica a escolha, né? A critério de cada um. Escolher qual o melhor tamanho, fonte. Aí eu botei padrinhos. Esse aqui que eu vou fazer com vocês é de um casal. Aí eu também modifiquei a letra. Coloquei uma letra, né? Com a linha mais fininha e tal. Eu também modifiquei a cor. Coloquei um rosinha mais claro. Mas aí quando você coloca o floral. Tem várias paletas de cores que você pode utilizar também. Que tem dentro do floral. Eu coloquei uma outra cor. Um rosa que eu gosto muito. Que eu consegui identificar essa cor. E ficou assim bem bonito mesmo. Eu adorei esse tom de rosa. Então você vai abrir outra caixinha de texto. E vai colocar o nome. Aí eu coloquei o meu nome e o nome do Cláudio. Que é o meu noivo. Aí eu coloquei, mudei também a letra. Coloquei uma letra mais fininha, mais delicada. Pra dar um charme a mais também no convite, né? E apertei o Alt 3 pra formar esse coraçãozinho. E coloquei da mesma cor da letra de cima também. Escrevi, vão se casar. Aí eu mudei a letra também. Coloquei essa letra que vocês estão vendo. Aí modifiquei o tamanho também. É importante sempre você fazer uma mescla assim. Entre tamanhos. Que você vai utilizar pra ficar bem bonito. Aí eu escrevi. Que esse de mais que especial. Inclui você. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, meus amores, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Já deixa o like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, qualquer dúvida que vocês tiverem. É só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!